Olha aí, olhazão de Camaro 2011 Camaro SS 2011 Aqui em Foz do Iguaçu Supercarros Da Supercarros Quantos cavalos de potência querido? 426 cavalos Olha aí, ó Nosso amigo aí da Supercarros aqui de Foz do Iguaçu 400 cavalos de potência Agora Vamos curtir aí Depois de dirigir um Mustang GT V8 De 300 cavalos Vou curtir agora aí Esse Camaro SS 2011 Olha aí, galera Confere aí Olha só que delícia aí, ó Eu e minha esposa Suzana E aí, Suzana Teto solar Tá? Olha aí o garoto Que lindo Vamos lá, então Agora é minha vez Olha só Que beleza Ele é automático Tá? Totalmente automático Olha só Volante de couro Um fim-teto solar Né? Vamos curtir aí Vamos curtir aí Um pouquinho Desse veículo Olha só Pegada muito boa Curtir esses 400 cavalos de potência aí Aí, Suzana Vai fazendo uma Assume aí Beleza Vou colocar aqui dentro Esse aqui é pra não ficar pegando no seu pescoço Ah, legal Maravilha E aí, galera Vamos lá Uhul Camaro SS 400 cavalos Foz do Iguaçu Olha o ronco Olha que ronco bonito E agora? Aqui ou para Colocando drive Isso Vou apertar o botão ali Tá? Tá? Tá no freio Tá no freio Só o pé direito A gente vai usar Tá? Beleza A gente vai cuidar bastante daí Agora deixa eu dar uma olhada De você Espera passar o ônibus lá Beleza Olha que eu vou cá Vou deixar ele ver Olha aí, galera Vamos curtir Cesaninha 400 cavalos, galera Olha só Uhul Já tô a 100 por hora Dois segundos Uhul É o mais forte que a Mustang 400 cavalos, galera Olha só Que delícia Vambora Poeira Tem que se acarar animal Tá 140 em 2 segundos Que delícia Olha só, gente Uhul Calma Caraca, esse carro nem se compara ao Mustang, cara Nossa, o braço dele aí Ele é brilhoso, velho Você quer o pisco? Ele quer o pisco? Tô firme aqui com as duas mãos Gente, que delícia esse carro Acho que em 3 segundos eu já cheguei a... Pode bater direto, vamos Olha só, galera Olha só que animal isso aqui E aí, Suzana, tá viva? Vamos embora Olha só, gente 160 160 quilômetros em alguns segundos, velho E depois ele vai freando e eu já... Muito rápido, né? Caramba Esse carro é animal Que delícia, cara Olha aí, olha aí, galera Olha lá, olha lá Vambora, ó Uma coisa linda Uhul Uhul Que delícia Pôr, né, irmão Pode bater a velocidade aí, obrigado Valeu, valeu, valeu Que delícia Já acelera